Yo! E aí bros e brositas! Beleza? Aqui é o Kaizitio e sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de Zompiercer! Agora, se você me perguntar onde foi que a gente parou, aí eu não vou saber lhe dizer, né? Porque Kaizitio não... Memória não é muito legal não, cara. Jogadinho, muito bom. Vamos entrar nessa casa aqui que eu acredito que a gente não entrou pelo visto. E tá preso, não consegue, né? Eita, peraíola! Entrolou! Toma, Lazarento. Toma, Lazarento. Toma, Miserento. Ok. Cara, eu acho que pra lutar essa cidade aqui, eu acho que ainda vai levar uns dois ou três... Ainda, cara. Porque falta muita coisa ainda, cara. A cidade é gigante, velho. Madeirinha a gente tem que pegar. Cara, eu vou colocar uns... Uns armários daquele, tipo, dois daquele pra madeira, dois daquele pra... Pra sucata e dois pra tecido. Acho que só, acho que só esses três mesmo. Beleza. Ah, tem um armário aqui escondidinho, filho. Alar. Ninguém aqui. Ok. Salgadinho. Bandagem. Certo. Eita. Tá caladinho, né, seu fella? Hã? Sai daqui, Teletubro Lazarento. Munição. 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 Ok. Acho que a gente... Pegou tudo, foi? Pegou. Beleza. Beleza. É... Vamos ver onde é que vai dar esse aqui. Ah, essa porta nobre, não? What? Então tá. Vamos sair por aqui. Beleza. Eu não sei, cara, se essa rua toda a gente nutriou. Acho que sim. O problema, cara... Ah, se bem que isso aqui eu acho que eu caminho mais rápido. Quando eu vou lá descarregar, eu tenho que fazer todo um labirinto pra poder sair daqui. Eu não posso ir daqui direto, tá ligado? Vamos lá, senhor. Só atirar na carinha dele. Só atirar na cara, fi. Não tem escapatória, não. Olha. Olá. Toma. Mas nem liga pra mim, ó. Esse daqui liga. Toma. 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 Eita, primo. What? Eu escutei os passos de alguém. Acho que deu delay aí. Ok. Nada aqui. Show. Show. Eu tô correndo mais porque eu tô com o efeito do... Ainda tá? Pelo visto tá. Não sei. Eu tô com o efeito do energético, tá? Eu tomei um pra vir pra cá mais rápido que demora muito, velho. Vamos pegar isso aqui, ó. Sucatita. Beleza. O que que eu vou fazer? Se liga. Chama aqueles. Chama esse dali também. E é só atirar aqui agora. Hahahaha! Hahahaha! Uhuuu! Falar. Nossa o teletubb torrado. Eita frio, isso aqui desmontou Tá, vamos pegar isso aqui Opa O som dele Tá vindo daqui de... Como se fosse de outro lugar Errou Nada aqui nos carros da polícia Ok É, só que tem uma lei que acho que não dá pra pegar não, né? Pega ele Ah, acho que só são essas mesmo O couro, muito bom Era pra ter uma porta aqui pra entrar nesse prédio aí, cara Beleza Nada por aqui Vamos entrar aqui nesse prédio mesmo O problema é que eu vou... Eu não vou conseguir me organizar Sobre quais são os prédios que eu já entrei ou não Mas não tem problema não, velho Deixar isso aqui, né? Só pra garantir Madeirinha Beleza Peguei aqui Peguei aqui no meio Ih, rapaz, ó Ah, miseria Vamos ver como é que a gente vai chamar eles aqui, beusado Chama aquele lá primeiro, ó Show Nada aqui Nada aqui Sucatinho aqui Beleza Da hora, da hora, mano Essa cidade grande, cara Muito da hora mesmo, velho Opa Comida Como se tivesse faltando comida pra gente, né? Poxa É maluco, é? Toma, no olho Toma Miserento Ah, eu vou ficar sobrecarregado, quer ver, ó Lata de feijones Ok, dinheirinho Não temos Lata de feijão Lata de feijão é bom que ele dá comida e água, cara Eu acho que vai ser daquelas lojas que tem um acesso lá embaixo, eu acho Ok Peguei tudo, né? Não, tem não Assim, não tem não Ok Beleza Comida não falta não, filho Comida não nos falta Tá, né? Beleza Certo Tá Bora ver aqui Nada Ok Nada aqui Daria pra lutear isso aqui Não, deveria, né? Olha É, cara Tem lugar aqui Que o Ó, aqui não abre O acesso é por outro lado Provavelmente Pra chegar aqui Eu vou ter que fazer todo um Um caminho ali, tá ligado? Provavelmente Eita Aqui, ó Aqui, ó Aí Ah, é Ah, é Ah Lazarento Miserento Rapaz Ah Para, né? Ah Tá Tá Louco Vai daqui Vai daqui Vai daqui Caraca Mano A pistola é mais fraca Do que o O taco, velho John Wick Só Tá 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 Pou Miseras Ok Ah Deixa eu Martelo A gente tem ainda Só o porrete Que tá acabando, né? Mas de boa De boa Tamo tranquilo Tranquilo no mamilo Bora ver aqui Apesar que a gente já veio aqui, né? Ah, não era pra ter zumbi aqui Nossa Olha isso, brozada Caraca Eu vou sobrecarregar Vai vendo Já, já Ok Batata Salgadinho Salgadinho Oxe Comida não falta mais nunca, fi Ok Opa Olá Daria pra subir aqui, será? Dá não Não consegue, né? Eu queria saber quem foi que fez Esse efeito sonoro Olha lá Se liga Ah Well, well, well Ah, mano Eu vou entrar aqui, velho Eita Preula Tá lá em cima, né? Só pode Dar Toma Essa doeu, viu, amigo? Miserento. Tá louco. Socar o caramba. Olhar. Beleza. Amarim em cima. Vamos nessa. Olhar. Moneção. 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 Moneção não. Olha, é remédio, né, filho? Ok. Pegar comidinha. Nossa. Tem nada, bicho. Vou louco. Certinho o ca... Opa. Não sei que já tem luteada ali. Casa luteada. Vamos pra próxima. Olá. Anybody home? Beleza. Tudo under controle. Olá. Deixou aqui. Ixi, eu vou sobrecarregar, velho. Cara, deveria ter alguma maneira de trazer o trem pra cá, velho. Aqui perto. Alguma coisa assim. Ai, dá ele. Tu lá sabe de nada. É. Então tá, né? Vamos ter que voltar. É, brosada. Vai anoitecer. E eu não vou voltar pra casa agora, não. Ainda tenho energia. Então, vamos lutear isso aqui, cara. Já lutei isso aqui? Já. Aqui, já lutei. Ó, o prédio. O primeiro prédio que a gente tem entrado. O que eu me perdi no último episódio foi esse aqui, cara. Vamos entrar nele agora. Olha. Nossa. Tá aqui, será? Nossa. Caraca, tá lotada essas zumbidas. Fecha isso aqui. Ih, alguém quebrou, hein? Ai. Ok. Tem que ficar primeiro safe pra poder a gente lutear, cara. Ó, não sei quem está quebrando, cara. Tá. Eu não sei quem andar também, né? Tá. Se eu não sei quem andar, é, vamos lutear aqui primeiro. A noite mesmo. A gente gosta de emoção mesmo, filho. Tem que gerar conteúdo. Ok. Geladeirinha. Cara, eu acho que eu já vou me alimentar aqui, velho. Porque o negócio tá ficando ruim aqui, hein? Véi, deveria ter algum item pra ele dar essa energiezinha aqui, cara. O sono, no caso, né? Seria interessante. Certo. Vamos comer logo aqui. Porque a gente já tá ficando meio ruimzinha ali. Ok. Já pego uma aguinha também. Belezeira. Belezeira. Esse daqui a gente já luteou. Podemos ver, né? Ah não. Faltou aqui, filho. Ok. Não tem nada. Munição. Munição também. Beleza. Fora nós, né? Quem é que tá quebrando? Vamos nesse... Nesse aqui aqui, ó. Agora aqui. Ah. Toma aí, ó. Vá, cabra. Mundo. Ai. Ah, qual é? Vai daqui, miserento. Tem gente lá embaixo já quebrando também. Nenhum zumbi aqui. Nenhum arbário. Então, tá bom. Ladeirinha, comidita. Água. Beleza. Ok. Vamos comer, né? Comer o lanche. Come o peixe enlatado. E beber essa água aí. Beleza. Só que a gente vai ter que ir embora por causa da energia da gente, cara. A gente sem energia não dá pra fazer muita coisa. Deveria ter como dormir também, nos outros locais. Ou você craftar um saco de dormir. Será que não tem? E eu não vi. Hum. De repente tem, e eu que não vi, né? É, não tem ninguém batendo aqui. Então tá de boa. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo no mamilo. Ah, aqui eu já lutei, irmão. Aqui também. Já tudinho aqui. Olá. Opa. Escuta o passos, hein? Escuta o passos. Totalmente luteado. Deveria ter um mapa pra gente marcar, cara. O que a gente já luteou ou não, tá ligado? Ficaria bacana. Tá, beleza. Então vamos entrar. Ah, tem esse aqui também. Eu não sei se a gente já luteou esse. Eu não sei se a gente já luteou, né? Ah, já tô ouvindo zumbi. Quebraram bastante aqui, meus amigos. Tá, acho que não vai dar pra gente lutear muito não, porque a gente já tá com 21% de energia. A gente já tem que voltar pra casa logo. Pra casa não, pro... Pro trem, né? Olá. Munição. Munição. Show de bola. Olá. Olá. Beleza. Ah, esse AP tá limpo, né? Tá, ok. Rapaz. Detreta Scaming. Ué. Tá aí em cima, né? Caraca, as casas é... São grandes, velho. Ok. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos terminar de lutear só esse prédio aqui. Se der, né? Não sei se vai dar, cara. E a gente vaza porque a gente tá ficando sem energia, cara. Pegar as cortitas. Ok. Show de bola. Ok. Tá, esse AP já foi, né? Eita. Ué, alguém tá descendo. Ah, foi você. Não foi, amigão? Caraca, é daqui, rapaz. Opa! É a dona cuspidora, né? Alguém sabe nem se ela tá aqui, a lazarenta. Não, é em cima. Tá nesse quarto aqui mesmo. Aqui é o banheiro. É, aí o cara se perde todinho, cara. Do que luteou, não. Tá ligado? Tá, peraí. Vamos lá. É, esse aqui eu luteei. Ali faltou, né? Vamos lutear logo essas coisas aqui. Se não a gente se perde... Não, eu já luteei. Tá, vamos nessa. Ah... Vamos lá, com isso aqui. Comida. Ok. Show de bola. Munição. Munição. Eu quero saber onde é que a gente vai encontrar esse rifle, cara. Porque esse rifle vai ajudar, velho. 13% de energia. Vai dar, vai dar, bronzado. Pensa positivo aí. Nada. Eita. Calma. O som tá chegando perto aí. Vou fechar pra não ser pego de surpresa, né? Nem olho que eu tô pegando com essa flecha. Vá, vá. Peguei isso de 7 days, cara. Não só 7 days, né? Quando você pega o costume de quais são os itens que tem no jogo, né? Pra que serve cada coisa. Meio que você pega esse hábito automaticamente. Inclusive, é uma coisa que deveria ter mais nesse jogo também, cara. Mais itens. Eu acho que tem poucos. Como é que tá de peso? Tô quase chegando no limite aí, né? Proteamos tudo aqui também. Hell yeah. Só que a gente vai fazer o seguinte aqui, meu parceiro. Ixi, temos que fazer mais roupa, cara. Vamos botar mais em força, cara. Porque a gente precisa tá carregando mais peso. O que tá mais limitando a gente é o peso, mano. O que mais nos limita. 72 quilos. Agora a gente pode levar. Boa noite pra você também. Tá, vambora. Não sei se vai dar tempo, cara. Porque a gente tá ficando sem energia, mano. Vambora, vambora. Deveria ter algum item, cara. Pra dar energia pra gente. Sei lá. Café. Pra poder fazer você ganhar um pouco de energia ou energético. Porque esse energético aqui, velho. Ele só faz... É... Ele tira um pouco da sede e recuperação de 2x da energia. Que é, no caso, a estamina. E ele dá mais 5 de alegria. Eu não sei se é... Será que é isso aqui, velho? Ah... Então tem, Jean. Oxi. Toma aí, fiote. Ô, show de bola. A gente consegue ficar mais um tempo aí acordado. Assim. Agora eu tô feliz, cara. Alegria. Em vez de dizer... Sei lá. Não, é porque ele colocou energia como sendo a estamina. Deveria colocar energia mesmo. O nome, né? Alegria. Eu sei lá o que é alegria. Isso quer dizer que se eu ficar cansado aqui, eu vou ficar triste. Não tem nada a ver. É, eu reclamo mesmo. O jogo... O exeio de jogar é meu. É meu sim, que eu comprei. Mas o candal é meu. Eu reclamo sim, meu filho. Ih, rapaz. Vamos lá. Ah, ele tá em cima, velho. Vamos lá. Ninguém aqui. Beleza. Vamos lá. Salgadinho. Era bom que cresce mais energético, cara. Ai, falei e ganhei mais um. É, pô. Beleza. Fora nós. Mano. 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 Mano também. Ok. Banheirinho. Show. Vamos nessa. Ah, esse aqui é o último andar. Tá, vamos logo nesse maluquinho aqui. Pronto. Acho que agora carmou, né? Vamos lá. Munição aqui, ó. Tô falando, velho. Nada. Show. Pegar aqui agora. Nada aqui também. Energético. Energético. Ah, agora que eu tô sabendo do energético, cara. Oxe, bom demais, fi. 66 quilos. Beleza. Só falta esse apzinho e a gente vai pra casa. Ih, rapaz. Ah, foi o que te matei. Isso me perdoe, tá? Esqueci. Baseirinha e paninho. Tchururu, tchururu. Energético, energético, energético. Ah, qual é? Beleza. Munição. Esse energético Eles colocaram uma lata de feijão no banheiro Esse energético Ele deveria dar um pouco mais de energia Beleza Vambora Chegamos em casa Vamos descarregar Eu quero Dar uma organizada aqui na base também Seria interessante Colocar mais armários aqui Seria uma boa Mais uns dois Não, deixa eu ver Dois, quatro Eu acho que vou tirar essa cama daqui Vou botar lá em cima Porque lá vai ser a parte da casa A parte decorativa da casa Inclusive a gente poderia até fazer as paredes Ah mano, a gente pode fazer as paredes de vidro aqui Vai ficar bacana Legal e bonito A gente pode fazer com isso aqui É Vai ficar legal e bonito Vamos botar aqui Aqui Não, não é esse não Wall interior É esse? Não É isso mesmo Fazer todo de vidro aqui Agora essa parte aqui Eu não sei porque que não tá aí não É, não sei mano Sempre tem uma partezinha que não vai Será que tá aqui? Será que tá aqui? É, não vai não Tá Sem recurso suficiente Vamos pegar os recursos ali Deixa eu guardar as primeiras comidas aqui Que a gente conseguiu Agora sim Agora sim Agora eu tô dando valor Vem pra cá Vem pra cá Puxa Tem água pra caramba Mano É Barrinha Barra de chocolate Salgadinho Feijão Ó Tá louco Foi bom demais Vai mano Puxa Ó Comida pra caramba Certo A gente tem que inclusive trazer o fogão aqui pra Pra cima Bora desmontar ele Beleza Bora botar aqui do lado Cara tem que ter uma parede logo aqui Vem Não vai ter como A gente interligar isso aqui mesmo Tá Bota aqui Ahn Como que eu sei se tá certo? Não Tô ao contrário Ih rapaz Deixa eu botar aqui que tá me dando Sono Tá Deixa eu dormir logo Bota logo isso aqui Ok Bora dormir logo Eu vou trazer a cama também Não agora né Vamos dormir logo Que hora que é agora? Duas da manhã Três da manhã né Vamos dormir até Ahn Não tô mais Sete horas Será que dá pra encher ali? Isso aqui Vamos fazer por partes Só que tá cinco horas Dá pra encher quanto ali Da energia Nossa Caraca Então tem que dormir dez horas Ô louco Bota mais cinco aí então né É Tem que ser Tem que dormir dez horas Tá louco bicho Certo Tá Vamos ver aqui Como é que tá de fome? Tô tranquilo Tô tranquilo por enquanto Tranquilo no mamilo Tem as nossas batatas pra gente colher ali Vamos colher logo aqui Ok 63 batatitas Eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou deixar elas aqui mesmo Acho que eu vou deixar elas aqui mesmo Porque ali eu vou fechar aquilo ali Porque aquele buraco pra gente passar Não tem como botar uma pontezinha ali Então Nem adianta Bora nós Beleza Ok Belezinha Agora Bora ver se tá pra botar agora Né cara Não dá mano Deixa eu botar no teto aqui pra ver Vamos colocar esse daqui de vidro também Tá Bota aqui assim Ok Ok Isso é tudo de vidro aqui Será que agora Tá peraí Botar logo isso aqui Beleza Da hora Vai ser tudo de vidro cara É Vamos tentar de novo né Seria esse daqui né Não sei cara O que eu queria saber É o rear wall big window Ah Porque tem que ter um teto Pra poder ele fechar Mas ali deveria Não É seis lá mano Beleza Tá faltando itens A gente vai aproveitar E fazer os vidros Isso aqui Eita Ah tá Peraí O que que precisa? Aumenta errada Deixa eu fazer o seguinte Aqui eu vou colocar uma porta Uma parede com porta Uma parede com porta Mesmo Pode sair dessa daqui Se desce Pra botar aqui né Essa não dá É cara Realmente é uma coisa Bem estranha Isso Não Mano Que raiva Bicho O que que tá faltando Ah Isso precisa de plástico Hum Eu não entendo Isso Cara Realmente É meio Confuso Por exemplo Quando eu aperto Sem querer o botão direito Ele deveria dar A oportunidade Da gente É Reparar de novo No caso né Será que agora Daria pra Não Tá Bora ver aqui Aqui ó Opa Dá Brosar Uhul E aqui Será que vai dar Peraí Ah Cara Tem que ter primeiro Essa parada Aqui Entendi Entendi Tá Então vamos lá Fiquei feliz agora Fiquei feliz agora Peraí Vamos colocar É Vou colocar Desse aqui mesmo Mas não consegue né É cara Eu ainda não entendi A lógica Porque tem hora Que não dá pra colocar Pelo que eu percebi Aqui Ó Esse aqui por exemplo Ela tem esses dois Pegadores aqui Não sei como é o nome Disse aqui Virado pra cá Ah Tá Acho que eu entendi Agora Não 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 entendi Não É Não dá pra entender A lógica Não Mas Opa Show Beleza Beleza Dá pra colocar Pontezinho Agora Disque sim Disque sim Disque sim Agora Agora sim Show de bola Apesar que não tem necessidade Desse trem desse tamanho É muito grande Mas beleza A gente vai colocar Os móveis Aqui Nesse quarto Aqui Se bem que a gente poderia Colocar O quarto Aqui E a sala Aqui Nela Poderia ser Poderia ser Ou a cozinha Aqui Tá Deixa assim Bora fazer os vidros Isso Vidro Ah Ele faz de quatro em quatro Oxe É barato demais Tá Fizemos vinte e quatro Aqui Ah Tá Isso aqui Como é que a gente faz Ah Uma madeira Um Elatrical parts Tá Vamos nessa Isso aí Bora ver agora Hehehe Ué Por que que não acende Agora eu não entendi Cara Lantern square Ah É o interruptor Véio Caraca Nossa Que da hora Véio Ah Cara Elatrical parts É muito importante Mano Tá Vamos pegar Outro Elatrical parts Aqui Hehehe Que da hora Nossa Muito da hora Véio Muito da hora Muito Muito da hora Será que precisa de mais nenhum Precisa né Véio Acho que eu poderia colocar um aqui E outro aqui É Mas por agora eu deixo sair mesmo Deixa sair mesmo Tá Vamos fazer o teste Com Ih Tô com fome Com Os vidros Lá em cima Tá Certo Bora ver aqui Né Windows Big window Eu acho que é esse daqui Né É Que da hora Véio Tá Mas Ah Tá Hehehe Hehehe Se eu bater Será que quebra Ah Ele não bate não Hehehe Pra você não depredar Sua própria casa Hehehe Vamos pegar a cama Bora Bora colocar Lakamicha Ou eu boto Assim Pra colocar Um abajur Ou tá assim Vai Pera aí Show de bola Beleza Aqui eu coloco Um abajurzinho Depois Show Show Dá pra colocar Mais janela Bora botar Aqui E tem Esse aqui Também Bota Aqui É Legal Bota Aqui Também E Só Faz aí O que der Pra fazer Ué Acabou o que Ué Não acabou What Polímero Ah Tá Pega os polímero Aqui Show É Não tem mais vidro Não Beleza É Pelo menos Aqui tá fechada É Nossa casa Tá ficando Da hora Ok Bros Brositas O vídeo vai ficando Por aqui Meu muito obrigado De coração Se você assistiu Do começo Ao fim Eu vou te agradecer Ainda mais Se você puder Curtir Comentar E compartilhar Que isso ajuda Gigante Se inscreve Se for novo Ativa o sininho Pra não perder nada E dá uma olhada Aí na tela Tá passando Alguns vídeos Vê se você Não assistiu Algum deles Clica pra continuar É isso aí Muito obrigado Até a próxima E falou Tá muito da hora Cara